Bancada Conto, o subsecretário de Estado, formação profissional no emprego, atorralo a clarificação sobre trabalhador sira. Iharailiur, neve a soro problema, inclui direito, becira neve mateona. Deputado, o subsecretário de Estado, formação profissional no emprego, e redebate a especialidade do orçamento geral do Estado, hoje em região do Arunulores, em Lima, neve aloca a base FOP. Deputado proponente, o subsecretário de Estado, atorralo a clarificação sobre o direito do trabalhador sira, neve mateona, inclui moçira neve serviços da justiça sistema. Na situação, ainda não acontece. Também a recontrolação, o subsecretário do trabalhador, neve governo destaca, e neve. Nós vimos que, né, depois, e tem o subsecretário do trabalhador sira, neve, ele controla a galera, máximo, e a território da Austrália. Tentamente foi tomada, né, dos prêm no���os, ?! Seu humanismo temelamente progdemiasi ao internacional, apoi, compõigti dosis mais de umaweida e quebramu dosis. e também é uma consequência de fato e não dá um desenho quando a música não é a companhia da Rangos e telah tenei e então nós vamos fazer o sistema também para tirar neve como a questão dos anos agora mencionou para colocar o cara sistema de controle de maca e tem uma responsável e inclui nec Obrigado. 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 Reportagem e-mail da Fatima, Televisão Timor Pos.